Fala guys, eles vêm iniciando mais um daily vlog aí pra vocês, primeiramente boa noite a todos Eu quero conversar um pouquinho mais com vocês, tanto do grupo dos influenciadores, tanto a nova mudança que eu fiz aqui no setup Então veja o vídeo até o final, se inscreva, agrante seu like, fideliza Novo canal aí, a gente metendo em marcha vídeos todos os dias, às 3 horas da tarde Gente, pra quem lembra, alguns dias atrás eu gravei e postei um vídeo pra vocês, mostrando o setup de lives Hoje estou aqui novamente, pra mostrar a nova configuração que eu fiz nele Então, não ligue pros cabos, que eu tô carregando algumas lanternas, que nesse final de semana eu vou acabar gravando algumas lendas Então, as lanternas eu tô deixando tudo carregando, então, todos esses cabos aqui, normalmente não tem nenhum Então, tá aqui gente, ó, o setup, certo? Eu encostei ele aqui na minha parede Pra quem lembra, o cenário de fundo era os fones, agora eles estão aqui na lateral Muito mais fácil pra me pegar, certo? Fica muito mais fácil o acesso Então, aqui ó, aqui fica a extensão, inclusive a câmera tá carregando As lanternas, o home, aqui tá o computador Aqui tá a mão de celular, os negócios Calma aí Aqui tá o teclado, o mouse Aqui quando eu precisar gravar algum vídeo, eu só puxo Puxo, venho aqui e falo, entendeu? Fala galera, aqui ó, o vlogzinho, entendeu? Então, só venho aqui e puxo A ring light, eu coloquei ela em cima do home Ó, viu? Como ficou? Coloquei ela em cima do home, só não gostei desse cabo dela aqui, mas mais pra frente eu arrumo O tripé Eu vou ligar uma outra vez ali, calma aí Deixa eu tirar a câmera do carregador Eu coloquei o tripé aqui, ó No finalzinho do home E fica com esta visão, o novo cenário do canal, certo? Fica mais ou menos com essa visão Muito, mas muito top Então quando a gente for gravar, eu fui achar cortina Pra não ficar parecendo a janela E fica assim, gente O setup Muito, mas muito bom Funcional Pega tudo E é uma imagem muito, mas muito boa Eu sei que tá um pouquinho escuro aqui Mas eu tô arrumando a questão da iluminação Mais pra frente eu quero comprar outra ring light Que nem essa Pra colocar uma aqui nessa ponta Outra aqui, vai iluminar O meu rosto 100% Mas esse setup É um setup definitivo Mas algumas coisas Em questão de iluminação Algumas coisas à parte Eu quero ir ajeitando aos poucos Então Esse setup é bem melhor do que o outro Esse setup aqui, ó Deixa eu ligar a luz Ele é muito, mas muito melhor do que o outro Por quê? Pela questão que o outro Eu não tinha tanto espaço Porque a cadeira ficava encostada na parede Inclusive até manchou aqui na parede A cadeira ficava encostada na parede E não tinha tanto espaço Não tinha espaço nenhum Agora o que eu fiz? Eu montei um setup em L Ó, a visão de cima aí, ó Montei um setup em L agora Gente, não é que a minha cama tá bagunçada não Que eu acabei de acordar Por incrível que pareça Eu acordei agora 10 horas da noite Eu fui pra escola À tarde eu fiz algumas coisas Eu acabei de dormir e acordei agora Já jantei, já escaramba 4 Mas voltando pra cá Esse setup aqui, gente Eu tenho mais espaço Então, eu tenho Eu ganhei espaço em dois ambientes diferentes Eu ganhei mais espaço aqui na região da cadeira Certo? Então aqui eu tenho mais espaço Ó, sobra muito mais aqui Muito mais ali E aqui, ó Agora eu tenho dois ambientes Entendeu? Aqui é o ambiente da cadeira E aqui, caso eu precise gravar algum vídeo Pro canal principal Sentado no chão Alguns vídeos envolvendo o boneco maltoçoado Envolvendo aqui a história dos rituais Que eu estou fazendo com ele Eu consegui gravar aqui no meu próprio quarto Porque o último ritual que eu fiz com o meu boneco Que acabou dando ruim Eu tive que fazer lá na sala Por causa que o setup ainda estava daquele jeito E eu não conseguia ter espaço nenhum Pra acabar gravando Então agora eu consigo colocar Vim aqui, ó Colocar a câmera no chão Ou num tripé assim, ó Sentar ali e fazer Os rituais que eu tenho pra fazer E além disso Eu coloquei alguns Da minhas coisas lá em cima Algumas das minhas coisas Eu coloquei lá em cima E aqui eu acabei ganhando mais espaço Também no setup Então, quando eu tiro a caixa aqui, ó Eu tiro a caixa E eu só deixo esses dois tripés aqui Ai meu Deus, cadê o B? O copo Então, eu fico com esse espaço aqui, ó Livre Quando eu acabo comendo aqui no meu quarto Eu não coloco o prato aqui Eu coloco o prato aqui Acabei ganhando um espacinho de mesa E caso eu precise gravar alguns takes Diferente Eu vim aqui E gravo Então, esse aqui é o novo setup Nova configuração do setup Agora nós temos Uma mesa, teoricamente, em L Agora Ficou mais espaço O quarto ficou mais espaçoso E agora a gente consegue criar mais conteúdos Aqui na parte de dentro Gente Na questão do grupo dos influenciadores Tamo lá, metendo marcha Eu preciso fazer uma reunião E quando tiver essa reunião Eu vou acabar gravando pra vocês Eu tenho que cobrar Bastante dos influenciadores Eu tô percebendo que eles estão Se prontificando cada vez mais Pra fazer conteúdo O grupo A questão do grupo dos influenciadores Deu uma animada neles Tem uma galera aí que tá errando Pra você ter uma ideia Teve um cara lá Um inscrito Que ele ficou Uma semana sem postar vídeo Ele deixou eu de postar vídeo por uma semana E eu falei Mano, não faz isso Eu sempre falo Gente, não deixe de postar vídeo Porque quando você deixa de postar vídeo O seu canal vai morrendo aos poucos Você perde inscrito Porque Aí você pensa Você tá inscrito no canal O canal não tá postando mais vídeo Não tem por que você tá mais Não tem por que você tá inscrito lá Se ele não posta vídeo Então É nessa linha de raciocínio que funciona Ele não tava postando mais vídeo E quando você não posta vídeo Você perde inscrito Perde visibilização Então isso é muito prejudicial Pro canal E ele ficou uma semana sem postar vídeo E ele chegou No grupo e falou Gente, eu não postei vídeo Essa semana inteira Mas eu tô com 15 vídeos prontos Arquivados Eu falei Mano, não faz isso Não faz isso Vai postando Um vídeo por dia E grava no mesmo dia Posta no mesmo dia Ou grava um dia antes Pra postar no outro Entendeu? Eu aqui, ó Eu tô gravando esse vídeo Deixa eu vir aqui mostrar pra vocês Tô gravando esse vídeo 10h40 da noite Do dia 31 Esse vídeo Que eu tô gravando agora pra vocês aqui, ó Ele vai sair no dia 6 Então ele vai sair daqui 6 dias ainda Então eu tenho que me programar Do mesmo jeito que tem que se programar Mas eu não deixo de postar vídeo Eu tô aqui postando vídeo todos os dias Mas por quê? Porque eu tenho uma programação Entendeu? Eu me programo Então eu tenho que consertar Algumas coisas no grupo dos influenciadores Dar um alerta para alguns influenciadores Algumas coisas que estão errando Tem muita gente errando em thumbnail Tem muita gente errando em time de vídeo Em conteúdo Entendeu? Então a gente tem que aprimorar algumas coisas Que estão acontecendo Para eles não acabarem errando E conseguir potencializar Pô, teve um inscrito lá Eu não vou lembrar o nome dele no momento Mas ele tava feliz que ele saiu Acho que de 20 inscritos Em um dia só Em um dia ele saiu de 20 inscritos Para 70 70 inscritos Em um dia só Ele tava muito Mas muito feliz Tava lá quase chorando no grupo Agradecendo a gente Agradecendo eu Entendeu? Mas é tudo trabalho, gente A gente tem que consertar algumas coisas Temos uma influenciadora Mulher lá dentro Que é uma blogueira E eu tô sentindo falta De alguns stories dela De alguns reels E eu acho que Essa falta de story De reels De foto no feed Tá prejudicando Eu não acho Eu tenho certeza Tá prejudicando o perfil dela Que já é grande Já é grandinho, né? Já tem 3 mil seguidores Do caramba 4 Então tá faltando Um consenso Das partes Dos influenciadores Então a gente tem que tomar cuidado Que a gente faz E eu vou Marcar uma reunião Mais pra frente Com uma molecada Uma reunião Com todo mundo junto Vou trazer todos os tópicos De o que cada influenciador Tá errando E a gente vai Conversar Debater Só que eu tenho que pegar Um dia bom Que todo mundo Conseguir participar Só que o ruim Que é tipo São 20 influenciadores Contando comigo Então são 19 influenciadores Então a gente vai ter Vai ser tomado muito tempo E a gente vai ter que fazer Uma call bem da hora Uma call Acho que eu vou tentar fazer Uma call privada Lá no meu discord Pra todo mundo conseguir participar Eu quero mostrar minha tela Entendeu? Eu quero mostrar Que tá errando Tá errando também Tá errando isso É isso É isso Entendeu? Tem gente lá no Lá no grupo dos influenciadores Que já tem canal verificado Já Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado Que a gente faz Tô muito feliz O canal Simplesmente aqui Esse novo canal aqui Ele bateu Mil Visualizações em 18 dias Eu tenho que agradecer Muito Mas muito a vocês Eu acabei de postar um vídeo Ele há 7 horas atrás E ele tá no Top 1 Dos últimos 10 vídeos Que eu postei E no vídeo de ontem também Ele foi no Top 1 No Top 10 No primeiro lugar Dos Top 10 Últimos vídeos Que eu postei Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Entendido Garante seu like O vídeozão foi esse Mais pra frente Eu vou acabar gravando pra vocês A reunião do grupo dos influenciadores O vídeo foi esse Tamo junto Olha nóis e fui Se inscreve Fideliza Canal novo aí Visita todos os dias Às 3 horas da tarde Link do meu canal principal Vai lá Se inscreve Dá uma força Primeiro link na descrição Tá bom? O vídeo foi esse Tamo junto Olha nóis e fui Guys É nóis Tchau